Você fez uma despedida ao vivo. Conte um pouco sobre essa saída sua. Foi uma saída histórica, se você parar para pensar. Foi, foi uma saída histórica. Mas é porque eu queria me despedir. Então, muitas pessoas não entenderam e acharam que foi uma afronta, vamos dizer assim. Que eu me despedir, eu dizer para a Daniela que eu agradecia por tê-la ensinado. Muita gente achou que foi algo que eu queria diminui-la pelo fato de tê-la ensinado. E não era isso. Na verdade, ela tinha se desenvolvido muito já. Tanto que depois, hoje ela tem o programa dela sozinha e depois ela já fazia muita coisa sozinha. Já tinha o programa com o Dr. Hollywood. Então, eu quis falar de uma forma tipo que bom que a gente criou esse vínculo e que deu certo e que você está super bem. Mas o fato das pessoas terem enxergado isso de uma outra forma e colocado isso na internet, e eu não retruquei em nenhum momento, criou uma proporção muito maior. Por quê? Porque quando você... Quando alguém fala alguma coisa... Como, por exemplo, eu aprendi com isso. Porque, numa outra época, se tivesse acontecido essa história da magreza com o Léo Dias naquele período, eu teria ficado quieta. Daí ia ficar lá. A Keila Lima está morrendo um tempão. Porque eu não teria falado nada. Quem cala com o cem, está doente mesmo. Então, aquilo me deu essa visão diferenciada. Que hoje, o que acontece? Se alguém fala alguma coisa, eu já falo. Não, gente, é isso. Não é. E naquela época, não. As pessoas me perguntaram. Ah, você falou. Eu falei, não, eu já tinha pensado. Eu queria me despedir. Eu queria falar e tal. E acabou que criou essa proporção como se eu tivesse feito de uma maneira pejorativa. Daí deu essa ibope toda justamente por isso. Pelo fato das pessoas acharem que foi para diminui-la. E não foi. Mas daí depois que acontece, não adianta mais. Eu deixei passar muito tempo e ficou isso mesmo. E não tinha mais como falar se não fosse falar naquela época, entendeu? Entendi. Foi isso que aconteceu. Entendi. E família, rapidão. Aqui, aqui, produção. Eu queria fazer uma recomendação para vocês de uma peça teatral. Uma peça teatral maravilhosa. Eu super recomendo para vocês. Eu dei altas gargalhadas. Se chama O Nome do Bebê. Cara, quando eu peguei o folheto, eu falei, pô, O Nome do Bebê? Como assim, tipo... Qual é o nome do bebê? Não vou falar. Quase eu vou falar. Mas... Tipo... Quando você vê assim o nome do bebê, você fala, pô, o que é isso? Como assim? É de terror? É de comédia? Não dá para saber, porque é o nome do bebê. Para quem não conhece, a peça se chama O Nome do Bebê. É uma comédia, eu super recomendo para vocês, com direção Elias Andreato, de Matheus, Matheu del Porte e Alexandre de la... Judieira, hein? O namorado... Patilier. Obrigada. Patilier. E com esse elenco incrível, tem a Bianca Binko, eu encontrei ela, eu fiz um filme com ela, para quem não sabe, a Satora Paulista. E eu estou muito feliz, lembrando que é 14 de julho, a 20 de agosto, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, e domingo, às 18 horas, no Sesc Ipiranga. Lembrando que é a última... Semana. Final de semana. Vai ser esse último final de semana. Então, fica de olho, eu garanto seu ingresso. E, poxa, vocês não vão perder, né? Tem que dar uma moral, família. Tem que prestigiar. Você vai assistir? Vou, vou assistir. Tem que prestigiar. Aí você vai entender o nome do bebê. Vou, porque eu estou louca para saber o nome do bebê. Cara, é engraçado. Pior que eu não sou de rir com peças de teatro, porque, tipo, a maioria, eu sei que é peça, então, não é que eu sei que é peça, eu sei que, tipo, você que é armado, então fala lá. Ah, não, eu não. Nossa, eu rio de tudo. Sério, eu sou... E choro também. Tem mais essa. Quando é emocionante, choro também. Cara, eu acho que um dos únicos filmes que eu chorei foi Rio e Leão.